Os famosos rolinhos de abobrinha. Todo mundo adora quando eu faço. Comece ralando uma abobrinha inteira. Utilize a parte grossa do ralador para isso. Em seguida, passe para uma peneira. Acrescente uma pitada de sal. Misture e reserve por 10 minutos. Enquanto isso, rale uma cenoura pequena e reserve. Depois, rale também uma batata média com a parte grossa do ralador. Após ter feito isso, escorra todo o caldo da abobrinha como estou fazendo. Em seguida, passe para uma tigela grande. Acrescente junto a cenoura que ralamos. Dois ovos inteiros. 100 gramas de queijo parmesão ralado. Salsinha a gosto. A batata que ralamos. Um dente de alho ralado. Tempere com uma pitada de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Uma colher de chá de ervas finas. Uma colher de chá de páprica doce. E misture tudo muito bem para agregar. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo. E escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Em seguida, acrescente 4 colheres de sopa de farinha de aveia. E misture até homogeneizar. Quando isso acontecer, divida essa massa em 4 partes iguais. Unte a mão com óleo vegetal, pegue uma dessas partes e molde em formato de bolinho. Assim como estou fazendo, repita esse processo com toda a massa. Após ter feito isso, empane todos os bolinhos em farinha de trigo. Depois, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente óleo vegetal até cobrir o fundo. E quando esse óleo estiver quente, acrescente os bolinhos. E frite até dourar os dois lados. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão. E será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Retire da frigideira e deixe escorrer o excesso de gordura em um prato com papel toalha. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Aquela receita já está pronta. Você pode servir com o molho de sua preferência e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.